Fala moçada, beleza? Legal moçada? Hoje nós vamos fazer o toalhete da Cabulosa e o toalhete da Indiana Indiana não sarou ainda, mas se Deus quiser ainda vai sarar Cabulosa já comecei ali, já limpei uma orelha já limpei uma orelha dela já a orelha dela já tá limpa tem uma orelha dela que já tá limpa fica bonito, agora eu vou começar na quilina dela tá aparecendo quilina de viúva e moçada, eu começo sempre limpando a orelha deixa esse pontinho de cabelo aqui esse aqui é o gavião que nós falamos no Mangalaga Machador moçada, o toso da o toso da da Cabulosa o toso da Cabulosa é meia lua então ele começa aqui e faz a meia lua até chegar aqui aqui acaba porque o cabelo dela é muito ruim aí toso meia lua galera, ó a gente sempre vai repicando aqui, ó começando afinar começando a afinar a quilina dela tá muito grossa sendo égua de viúva até chegar no ponto certo a tesoura tá cega aí ela fica baixando a cabeça pra não pra não deixar aí vai baixando a quilina dela aqui galera tem que acabar aqui por causa da corda do cabreço onde pega em cima e aqui eu sempre toso no zero aqui porque o pé dela é muito ruim aí eu toso no zero aí tá indo aí, ó tô fazendo um bilibong aqui tô usando a Cabulosa daqui a pouco tem um toalhete da da Indiana também depois que limpar as orelhinhas dela já tá bonitinho vocês vão ver que orelha bonita que a Indiana tem e essa aqui ontem, ó foi lá comeu as alfaces comeu as alfaces tudo que tava lá plantada comeu as outras alfaces e é isso aí é o que ela faz só tentar eu achava que a bagunça quem fazia era a Indiana ela aqui tá tomando conta da bagunça agora e aí galera o que vocês tá achando aí da casa, ó cerquinha terminando de fazer aquele cachotinho lá aquele cachotinho lá no canto lá é o o novo animal que vai vir pra cá quem é mesmo, hein hoje nós vamos lá buscar ela porque ela fugiu e cerquinha aí tem o rodandel da Indiana mais a rodandel da Indiana mais a que eu vou modificar galera pra quem pra quem quiser ver o resultado vai lá no Instagram que eu vou postar um vídeo da cabulosa depois de limpa da uriã depois de limpa quem quiser ver o resultado como ficou vai lá Diego Alves 51 é Diego Diego underline Alves 51 Diego underline Alves 51 vai lá no Instagram que vocês vão ver o vídeo dos stories da cabulosa depois de pronto e falou valeu